A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Celebramos o dia de todos os santos. Há poucos dias recordamos os irmãos falecidos. E um costume muito bonito na igreja coloca essas duas comemorações próximas, uma da outra. Passaremos todos pelo mistério da morte, mas queremos morrer com Cristo e em Cristo. E todos somos chamados à plenitude da vida em Deus no céu. Todos somos chamados à santidade. A bem-aventurança é vocação para todos nós, não para um grupo de privilegiados. Santidade é para todos. Precisamos apontar a bússola de nossa vida para a santidade, para a perfeição, para aquilo que é melhor, para a prática do bem, superando toda a tentação de mediocridade, de relaxamento na vivência da nossa fé. Essa é a proposta da festa de todos os santos. Para que nós partilhemos com aqueles que já chegaram, a experiência da felicidade e da bem-aventurança eterna. É palavra de vida eterna. Amém. Amém. Amém.